Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos indo para Campos de Jordão, eu estou gravando aqui para vocês, um pouquinho aqui da nossa viagem, estamos andando aqui, a economia do carro está em 10.5, 9.6, a gente está pisando aqui, e aí gasta combustível, mas já chegou a fazer até 15 de economia. Estamos aí, indo para Campos de Jordão, meu amigo Davi com o Compass está logo ali na frente, olha lá o nosso amigo Davi com o Compass, e a bichinha anda galera, a bichinha bruta, anda, isola a anda, logo logo vou estar mostrando também o assistente de faixa para vocês, bacana para caramba. Vamos aí, para a nossa viagem, nosso passeio, mostrar um pouco do nosso passeio, um vlog né, como o pessoal chama aí, e falando um pouco do carro aqui, o carro está com 1.828 quilômetros rodados, está novinho ainda, o motor está soltando, e acho que quanto mais vai andando, vai desenvolvendo, mais vai ficando econômico e andando melhor, né? vai soltando o motor, motorzinho 1.3, anda bem hein galera, motorzinho que anda bem, viu? 1.3 turbo, de 185 cavalos, no álcool e 180 na gasolina. Um carro, uma picape né, a gente ficava falando carro, mas era uma picape muito gostosa galera, a gente anda bem viu, se sente em um carro mesmo, por isso que o pessoal fala que é um carro né, estamos no trânsito, o belo trânsito, que bacana galera, ela mostra aqui ó, então quando está perto do radar, bem bacana isso aqui. E bora, ver um pouquinho da estrada né, olhar a estrada, que é a nossa técnica de filmagem da Vanessa, só quer mostrar a cara do Leandro, mostrar a estrada aqui ó, que bacana, olha lá a nossa técnica, técnica de filmagem, mostrar a estrada, a galera gosta de ver a estrada, vamos dar um pisãozinho aqui ó, pisou lá responde na hora galera, a bichinha anda viu? E é silenciosa viu pessoal, a gente está pegando um trecho de subida aqui ó, ela vai embora e é bem silenciosa viu, que motor silencioso galera, a X-Port que eu tinha, nossa berrava pra caramba, eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês, em relação curva né, a diferença da X-Port, vai ser bem bacana, acompanha o vídeo aí, não sai daí não, que está muito bacana o vídeo, o assistente de faixa ele funciona a partir de 60km por hora, olha lá, a gente está olhando pra cá, não sai daí, vamos lá, olha lá, olha lá, olha lá antes de ter não ir pra cá quem de terra olha lá Estamos aí, logo logo a gente vai pegar As curvas na serra Vai ser bem legal, galera Galera de Motoc Uma cidade muito gostosa, pessoal Muito bacana mesmo Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Fazendo a curva aqui Pegar uma curvinha Olha lá, galera Ela tá corrigindo sozinha Ela pede pra pôr a mão no volante Vou ficar esperto aqui Tem um guardi-rei Mas ela faz a curva, galera Fazendo a curva Olha que bacana Ela pede pra pôr a mão no volante Fazendo a curva Dá um medo, galera A gente não tá acostumado com isso, né A gente fica meio com medo Mas ela faz a curva Pode ficar meio vacilada Tem que ficar esperto Porque o sistema não é feito Pra ela ficar dirigindo sozinha Olha o cílio de faixa, né Mas ela faz, viu, galera Bacana ver aqui Vou tirar a mão aqui de novo Olha ela fazendo a curva Olha Muito bacana, né, galera De faixa contínua De faixa contínua aqui Não sei se ela dei Olha, ela dei sim Pediu pra mim segurar Soltei, ó Tá fazendo a curva sozinha, galera Olha a minha mão, ó Pediu pra segurar Segurei Muito bacana Esse sistema, né, galera Vai dirigindo aí Controlando o carro É uma assistente Pra ajudar, né A auxiliar Ficar uns 5 segundos aí E Depois de uns 5 segundos Ela pede pra você Encostar a mão no volante Pra identificar Que você tá Atrás do volante E se você Não respeitar Ela desliga o sistema Então ela apitou Você tem que colocar A mão no volante Se não, ela desliga o sistema Aí, galera Dona Cindy tá Viajando conosco Olha lá Que bonitinha Na cadeirinha dela Cindy Ei, filha Olha lá que lindona Tá aí passeando Conosco Conosco Com a gente, galera Estamos aí No estradão Muita diferença, galera Da X-Sport Nossa Em curva Muita diferença Claro Pra melhor Olha que a X-Sport Era 2.0 170 cavalos Esse aqui é 1.3 Turbo De 185 Quer dizer 15 cavalos a mais Que a X-Sport Tem o turbão aí E um torque maior Empurrando A X-Sport Se eu não me engano Tinha 22 De torque Esse daqui Tem 27,5 E na X-Sport E na X-Sport Muito mal de curva Você sente firmeza Nas curvas Com ela Ó As motocas Tudo ali na frente Galera Galera Tudo indo pra Campos de Jordão Que gostoso Vai ser legal Vim de moto Vim de moto Pra cá Faz um comboio De moto Bacana pra caramba Não sei se vocês Repararam aí O silêncio Muito silencioso Motor Todo É muita diferença De um carro Pro outro Vamos no túnel Aqui agora Eles estão acompanhando Olha aí O túnel Muito bacana Pra quem gosta De estrada Como diz a minha esposa Eu pegar a estrada Fico com sorriso No rosto Não é amor A Vanessa Não pode ir Eu pegando a estrada Que ela fala Que eu fico feliz É gostoso Né galera Olha isso Na subida Galera Você puxa A bichinha Vai numa boa Como se não tivesse Tivesse numa Numa reta Como se tivesse subida Muito bacana Ó O volante Tá sozinho Aqui Mas eu não vou Vacilar não Tem carro dos lados Aqui Vou soltar o volante Não Mas ela tá Deu uns puxão Aqui Pra corrigir A trajetória Mas olha Você entra nas curvas Com muita firmeza Galera Parece que você tá Num carro sedã Lembra muito É Lembra o Fluence GT Turbo Que eu tinha Era um excelente Carro de curva Apesar que esse daqui É suspensão Independente Né Por isso que ela é Tão boa Assim nas curvas Mas me lembra Bastante O Fluence GT Turbo Que eu tive Né 2.0 180 cavalos Só que ali Tinha torque Galera Tinha 30 30 Virgula 6 Alguma coisa Assim 0,06 De torque Era muito Torcudo O carro Viu Era muito bom Claro que não é Alto Vai ser Escuta o barulho Do Turbo Galera É uma barata Olha aí Escuta o daqui Não sei se vocês Vão conseguir ouvir É muito engraçado O barulho Do Turbo Tchuu 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 É isso aí galera Chegamos Em Campos do Jordão Olha que cidade bacana né pessoal Essas árvores Olha que legal É uma cidade muito legal galera Vale a pena fazer uma visita Uma cidade muito bacana Você está passeando Se distraindo Uma cidade muito legal Fora que de vez em quando A gente vê uma Ferrari aqui Vê um Mustang, vê um Porsche Se eu ver alguma coisa dessa daí Eu filmo pra vocês Mas é bem bacana Hoje a cidade está cheia galera Cheia, cheia, cheia Bom, é isso aí galera Eu vou fazer um clipe agora Acompanhe esse clipe Da picape aqui Mostrando um pouquinho dela Nessa cidade que é bonita pra caramba E fica com esse clipe aí Eu vou me despedindo por aqui Fiquei com Deus Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de dar aquele like Fazer aquele comentário lá Pra dar engajamento no canal E se for possível Caio de paraquedas aí Se inscreva no nosso canal Dá uma olhadinha Que tem muitos vídeos bacanas aí Tanto de miniaturas Quanto de carro Tá bom pessoal? Fique com Deus Abração e até mais E fique com o vídeo Tchau, tchau Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus